Olá, meus alunos! Como você está? Você está bem? Sim? Eu estou muito feliz de ver você aqui na nossa aula de inglês. Nós terminamos a nossa apostila, né? Então, agora, temos a nossa atividade de avaliação. Você vai receber aí na escola, né? Vai buscar na escola as atividades referentes aos nossos últimos estudos desse terceiro trimestre. Então, atenção aí que eu vou explicar a atividade passo a passo e lembrar um pouco destes conteúdos, certo? Relembrando o conteúdo estudado. Neste trimestre, falamos um pouco sobre form e aprendemos um pouco sobre seus componentes, como os animals, por exemplo. Também aprendemos um pouco sobre beach, a praia, e componentes como sun, sand castles, and waves. Também aprendemos sobre o space. Falando sobre stars, planets, astronaut, comet, e muitos outros. Ah, falamos também sobre picnic at the park. Vendo alguns alimentos e jogos para fazer nessa situação, como play volleyball. Por fim, aprendemos um pouco sobre a cultura de outros países e um pouco da nossa também. Aprendemos a respeitar essas diferenças culturais e a valorizar a nossa também. Agora que relembramos os assuntos trabalhados nessas unidades, vamos à nossa atividade. Lembre-se que você pode retomar estes assuntos e a parte da gramática lá na nossa apostila. Ou tirar suas dúvidas na aula virtual. Atividade de número 1. Observe os form animals e complete as frases de acordo com os modelos. Observe o desenho e veja se a frase está correta ou não. Se estiver correta, você vai afirmá-la. Se estiver errada, você vai corrigi-la. Vamos ver mais de perto? Observe o primeiro desenho. Is it a pig? Yes, it is. It's a pig. Is it a cat? Hum, será que é um cat? No, it isn't. It's a dog. Agora é a sua vez. Observe o desenho. Is it a cow? Hum, yes or no? Faça isso com todos os demais desenhos do form animals. Atividade de número 2. Leia as frases e realize os comandos necessários de acordo com as colors. Number 1. Color the horse brown. Color the cow black with white spot. Color the pig pink. Color the rabbit gray. Color the sheep white. Color the chicken orange. Color the dog yellow. Color the dog yellow. And 8. Circle the words that name farm animals. Terceira atividade. Observe as imagens e coloque T para true e F para false. Por fim, reescreva as frases marcadas com F. Corrigindo-as. Observe a imagem. Após colocar true or false, não esqueça de reescrever abaixo quais que você marcou com FALSE. Corrigindo-as. Corrigindo-as, ou seja, escrevendo-as, quantos tem daquele elemento corretamente. Atividade de número 4. Complete de acordo com os estudos sobre cultura que aprendemos sobre Brasil e USA. Diga de cada país. Language, landmark, typical food, popular sport, and flag colors. Chegamos ao fim da nossa English Class. Espero que esteja tudo ok para a realização da folha avaliativa. Qualquer dúvida, anote e quinta-feira nos encontramos na nossa aula virtual. Tchau, see you, bye bye.